Olá, sejam muito bem-vindos ao Poste de Bola número 410, edição desta sexta-feira, 5 de abril. Sou Arnaldo Tironi, substituindo o âncora Eduardo Tironi, que está em férias na Babescas, num fuso horário hostil, mas está dando likes, assim como o Juca e o Danilo Lavieri, aqui no nosso podcast bissemanal. Já estou conectado com meus amigos Mauro César Pereira, Juca Gifuri, José Trajano e Danilo Lavieri. Dada a largada na Libertadores e na Sul-Americana, rapaz, entre os brasileiros pouca gente brilhou. Na Libertadores só o Galo ganhou, e muita gente foi pior que a encomenda. Na Sula, ninguém perdeu, mas só o Atlético Paranaense e o Fortaleza sobraram, contra adversários fracos, é verdade. Agora, pausa, fim de semana de decisões estaduais, e o Brasileirão vem aí, a tabela foi enfim divulgada, com um monte de jogo na segunda-feira. Sem mais delongas, a enquete mais esperada da semana. E olha, sobrou alternativa, só podemos colocar quatro, lamento. A enquete é a seguinte, quem mais decepcionou na estreia? O Corinthians contra o Racing, o Flamengo contra o Milionários, o Botafogo contra o Júnior Barranquilla, ou o São Paulo contra o Tchadieres? José Trajano, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Anotei aqui, ó, Corinthians, Flamengo, Botafogo e São Paulo. Os quatro, né? Não, vai ter uma inerda. Os quatro e mais alguns. Os quatro e mais alguns. Mas levanto pra ter uma resposta mais... Engraçado que o Arnaldo abriu pra... Eu sou o Arnaldo Tironi. Isso, exato. É uma simbiose. É uma simbiose, ele incorporou. Não, vergonha. Vamos botar o espingo no início. Todo mundo sabe que isso ia acontecer. Não foi muita surpresa essa péssima participação na primeira rodada? Porque o maior vexame é dos times que não tem nada pra fazer no fim de semana. Que não estão na pesquisa aqui, não estão na enquete. Porque era normal que o Flamengo... Tudo bem, Nova Iguaçu tá resolvido, mas poupasse um ou outro, botasse... Principalmente o Palmeiras, que tem uma tarefa complicada contra o Santos. Era esperado. Agora, o Botafogo perdeu em casa. O primeiro tempo do Botafogo foi pra entrar naquela lista dos primeiros tempos mais horríveis da história do futebol. Então, o Botafogo... E o São Paulo também, que não tem nada, que o São Paulo só tá treinando. E não consegue encontrar um time. Aí vai dizer, não, mas não é logo de cara, machucou o fulano, o Beltrano e tal. O São Paulo, por exemplo, é adotado agora em diante. Jogar com 10. Nós estamos falando antes do programa. Máximas no futebol. Né, Juca? O que a gente falou. O time que joga com 10 joga até melhor. O time fica mais equilibrado em campo, mais espaçado e tal. Aí o Juca veio. Não, 2x0 é um placar muito perigoso. A Juca foi a melhor, tá ganhando de 1, então, né? Então, e vamos assim. Mas cá entre nós, veja. O Botafogo, que perdeu de 3x1, é o verdadeiro Botafogo. O que houve quando o Botafogo liderou durante muito tempo o campeonato, foi um acontecimento daqueles... Fora da curva. Queria o Tiquinho como titular da Seleção Brasileira e de centroavante. O Eduardo como meia-pensador. E daí em diante. Esse Botafogo é o verdadeiro Botafogo. Que troca de técnico toda hora, que também não dá chance pra ninguém fazer um trabalho. Que tem esse dono do clube, um translocado, que tá tentando tumultuar com uma empáfia danada, ensinar como se faz no futebol. Até parece que lá no Crystal Palace, lá no Lyon, adoram ele. Ele é aplaudido de pé pelos bons trabalhos que está realizando. Então, eu vou botar aqui o Botafogo. Mas eu queria registrar essa coisa. Times que não tem nada que fazer no fim de semana, se deram muito mal e não tem muita desculpa pra isso não. Porque a gente... Ah, ainda não é o time titular, não sei o quê. Não entendo, não entendo. O Palmeiras eu esperava que melhorou só quando botou alguns titulares no final. Eu não esperava que o Flamengo fosse fazer uma grande exibição, apesar que tinha obrigação de fazer. Ele tem muito mais time, tem mais elenco e tal. O Mauro até fez uma observação boa. Não sei se no título, nos artigos dele, o blog e tal. Avisar o Tite e ao pessoal que Libertadores não é campeonato carioca, viu? Só pra... como parâmetro. Então, eu vou responder que é o Botafogo. Mas eu acho que foi uma... Mas quer ver uma coisa? Lá fora também, a gente fala... Ah, tá poupando e tal. O time foi lá na Inglaterra. Vamos pegar a Inglaterra como base. O City ganhou de 4x1. O Rala e o Demuruí não entraram em campo. Poupado por um jogo contra o Real Madrid. O Arsenal ganhou o jogo 2x0. E o Saka não foi nem pro banco. O Raíssa ficou na reserva. Porque tem vários jogos também importantes a serem realizados. Claro que não vamos comparar o City e o Real Madrid e o Arsenal e o Bayern de Munique com o Flamengo e o Nobre Iguaçu. Mas com o Santos e o Palmeiras, ah. Não em termos de qualidade do jogo, sei lá o quê. Momento que os times atravessam. Mas jogos que valem... Que tem dinheiro em jogo, tem taça em jogo, tem título em jogo. Eu... é uma decepção. Agora, isso aí não quer dizer nada. Rigorosamente nada. É a primeira rodada. Esses times aqui, quando a vizinha os nossos... A maioria é horrível. São times de quinto escalão. Quando agora a bola começar a rolar, o melão começar a rolar, jogo aqui, jogo lá, não sei o quê. Acho que vai mudar tudo. Acredito que vai mudar tudo. Juca, pegando o gancho do Trajano e também a pergunta da Carolina Santos aqui. Ela diz... Somente um brasileiro venceu na Liberta. O galo do Milito, recém-chegado. E aí ela faz a seguinte observação. Times brasileiros preocupados mais com a cozinha estaduais do que com a sala de estar libertadores? Ou eles subestimam demais os adversários estrangeiros nessas competições, pelo menos nesse início? Bom dia, boa tarde, boa noite. Novo âncora. O velho âncora foi visto pelas tabelas, caindo pela sarjeta, numa cidade vinícola do interior da França, nesta madrugada. Teme-se que ele esteja em coma alcoólica. Menos pelo vinho, mais pela decepção. Mas eu queria primeiro acrescentar um dado, que eu assino embaixo o que disse Zé Trajano, mas queria acrescentar um dado, que ele não foi muito justo em relação ao São Paulo. São Paulo não perdeu apenas fulano e beltrano no primeiro tempo. Perdeu fulano, beltrano e ciclano. Perdeu três, eu nunca vi, eu não me lembro de um time estar numa partida importante, estreia de uma Libertadores, contra o melhor adversário que os clubes brasileiros enfrentaram nesta primeira rodada, o Tadieres, embora não seja tão tradicional, não se compara a tradição com o San Lorenzo, mas é quem está em melhor fase, eu também assinalo na nossa brilhante enquete o Botafogo como a maior decepção. Porque enfrentou um adversário para quem ele não poderia perder em casa com 39 mil torcedores. Mas, de fato, esse é o Botafogo. Esse é o Botafogo desde que levou a lambada do Palmeiras lá no Rio, com a suspeita de que o Tiquinho tenha perdido aquele pênalti por gosto, segundo a inteligência artificial, observando o gesto dele na hora de bater o pênalti. Eu estou chegando a essa conclusão. E de lá para cá, virou um time quase de Série B, que era o que se temia antes de começar o Campeonato Brasileiro do ano passado, fosse de onde o Botafogo deveria tentar fugir. Porque de lá para cá, tudo o que o Botafogo conseguiu foi ser campeão da Taça Rio. O que dá a medida. Bicampeão. É, campeão da Taça Rio. Isso que o Botafogo foi. Então, o Botafogo é um time que vai disputar a Libertadores sempre sob o risco de uma bizarrice como foi a derrota no Newton Santos. O Flamengo me decepcionou porque eu esperava melhor futebol, até por isso, quer dizer, o Flamengo não tem com quem se preocupar no fim de semana, a não ser fortalecer os músculos para levantar a Taça. O Palmeiras, quando pôs um time, um misto quente, até pôde ganhar, embora também tenha podido perder. teve sorte, aquela bola no travessão e tudo mais. Mas, o São Paulo, eu vou lhe dizer uma coisa. Há uma diferença muito grande entre você ser corajoso e você ser temerário. O Carpini ontem foi temerário. Me lembrou muito o livro do Leverkulp. Um burro com sorte? Ele até teve a sorte de que as duas substituições que ele fez, o Galopo, que eu não entendo porque está no Banco do São Paulo, deve haver uma explicação que eu desconheça por não frequentar o dia a dia do São Paulo, no veterano do São Paulo, porque cada vez que ele joga, ele me agrada. mas, ao colocar o Galopo e o Luciano, no primeiro toque de bola de cada um dos dois, nasceu o gol do São Paulo. Mas ele devia ter feito essa alturação no intervalo. Porque o Rames Rodrigues já tinha mostrado que é o Rames Rodrigues, no São Paulo, não da Colômbia. Pusesse o Eric no lugar do rato, no lugar do rato, o terceiro a se lesionar, foi o... Foi o rato, foi o rato. Foi o rato, isso. Pusesse ele ali e fizesse a última alteração no intervalo. Essa explicação que ele deu, que, claro, que era a decisão de não queimar a terceira janela, olha, realmente não me convence se jogando na casa ou no adversário. Um adversário com quem o São Paulo tem tradicional dificuldade. Você correr o risco de jogar durante oito minutos, que ele reduziu para seis, mas eram oito, com um a menos, era um convite a tomar o gol. Até porque não foi um lance. Se você lembrar bem, foram três lances. Antes de fazer o gol, outras duas chances grandes, o Tagéres teve de fazer um a zero. Enfim, eu acho que ele é fartamente responsável pelo resultado que o São Paulo acabou obtendo. Um São Paulo que fez uma partida corajosa, acho difícil criticar o time do São Paulo ou o bando do São Paulo, pelo que apresentou. Não faltou vontade, não faltou chance de gol, com um pouquinho de sorte teria saído de lá com um empate que eu diria, antes do jogo, já seria um bom resultado. Não apenas durante as circunstâncias. Pela circunstância, seria excelente resultado. Mas acabou não sendo. E é isso que o Zatranjano disse. Para um time que não tem nada que fazer no fim de semana e que vinha de tanto tempo de treinamento, embora com desfalques por causa das datas FIFA e tudo. Mas é um começo de rato, esperemos que seja uma chegada de leão, pode vir a ser. Não acredito que seja por subestimar os adversários. eu acho que todos os treinadores brasileiros hoje têm consciência de que não tem jogo fácil na Libertadores. E na Copa Sul-Americana é tal história. Quer dizer, é um campeonato da segunda divisão do continente. São exceção feita ao Inter. Os demais são isso mesmo. Agora, tudo bem. O Corinthians é tal história. o Corinthians se dá ao luxo de deixar o seu melhor centroavante no banco. É como São Paulo deixar o Galopo no banco é o que o Corinthians tem feito com o Romero. Eu também não consigo entender. Aliás, ele entrou no segundo lance dele, ele acabou participando da jogada que fez o gol do Yuri Alberto. E foi uma situação terrível do Corinthians. Absolutamente abaixo da crítica. Eu confesso que não vi os demais jogos da Copa Sul-Americana. Só vi o do meu time. Mas foi realmente de chorar. De chorar. Está precisando ter muita paciência para ser corintiano. não só por julgo. Não só por A meta de likes é ousada hoje. Vamos para 5 mil a meta de likes. Um por cada dia de abril. E vamos para o César. Isso. Veja, é a rima. Mil por cada dia de abril. Por cada dia de abril. Mauro César Pereira, três resultados iguais. Tem diferença alguma entre os empates do Flamengo, do Fluminense e do Palmeiras ou cobram sempre mais do Flamengo mesmo? O que cobram sempre mais do Flamengo é evidente. Eu acho que existem algumas atenuantes. O Palmeiras terminou o jogo com seis titulares em campo, mas começou com nove reservas. Mas teve muita sorte também, porque é impressionante como os contra-golpes do São Lourenço foram desperdiçados, inclusive pouco antes do gol de empate. Chance claríssima várias oportunidades. Desde o primeiro tempo, o São Lourenço poderia ter matado o jogo. O Palmeiras ficou bem exposto contra um adversário que atraiu o Palmeiras e tinha muito campo para contra-atacar, mas conseguiu arrancar um empate muito bom nas circunstâncias. O Fluminense no primeiro tempo chegou a ter 78% de posse de bola em nenhuma finalização. Teve uma bloqueada pela defesa, que não ia para chamar de finalização. A bola nem chegou perto do gol. Uma coisa medonha, contra um time peruano. Os times peruanos são fracos, não são desafiadores. O Fluminense ainda arrancou um empate, mas também uma atuação abaixo. E o Flamengo fez uma partida bem ruim. Achei bem abaixo. O gol que o Flamengo sofre é uma sequência de erros de vários jogadores, desde o Rossi na reposição, o Pulga, o Fabrício Bruno. Todo mundo erra. Todo mundo erra. O rapaz finaliza lá sozinho dentro da área. Foi uma atuação bem aquém do Flamengo também. Mas nada que se compara o Botafogo. O Botafogo foi disparado não dá nem para comparar, não dá nem para discutir, não dá nem para... Agora, sobre São Paulo, acho que está havendo, houve desde ontem, uma ideia como se São Paulo... Isso é muito antigo que o Brasil. Se não for o Boca, não for o River, as pessoas acham que o time brasileiro tem a obrigação de ganhar. Em que pese aí as decisões controversas do técnico, segura, joga com menos um homem para não queimar substituição, jogadores que saíram contra o Dídeo no primeiro tempo e tudo mais, o Talheres hoje é melhor que o São Lourenço que foi adversário do Palmeiras, por exemplo. O Talheres é vice-campeão argentino, na temporada passada ficou atrás só do River Plate, o São Lourenço ficou em terceiro, nesse campeonato no grupo dele está atrás só do Argentino Júnior, que é o líder da sua chave, não perde a oito jogos, venceu cinco dos seis últimos, perdeu o Rodrigo Garro vendido ao Corinthians, contratou o Bota, veterano, 34 anos, o Rubem Bota que jogou na Itália, jogador que foi destaque na partida, fez inclusive um gol, o técnico Riboneto veio de baixo, era um auxiliar que foi promovido, o anterior foi para o Del Valle que era Gandolfi, Raviar Gandolfi, então conseguiu reposições rápidas, é um time que vem se estruturando há muito tempo, é o Fortaleza, o Fortaleza lá da Argentina, era da terceira divisão, não é da capital, é de Córdoba, ou seja, é um centro menor, ficou um bom tempo fora da elite do futebol argentino e hoje faz campanhas muito boas, muito boas, conseguindo inclusive classificações no plural para competições internacionais como a Libertadores, o São Lourenço tem mais camisa, foi campeão, é um dos grandes da Argentina, mas o Talheres é uma equipe mais regular há algum tempo na Argentina e é um time melhor, me parece, então o São Paulo enfrentou de fato um adversário difícil, o resultado não é um absurdo, a gente pode discutir as escolhas do técnico, difíceis também de serem tomadas naquelas circunstâncias, mas eu vou um pouco além, além da discussão do técnico, existem algumas bombas galógicas que são deixadas para ele, uma delas é o Rames, que é uma coisa indecifrável, e a outra é o Rafinha, o Rafinha tem condição de jogar futebol profissional ainda? Essa é uma discussão que o São Paulo deveria levar adiante, ele consegue realmente jogar? Ou está insistindo e não rende mais? É uma pergunta que tem que ser respondida dentro do São Paulo. Agora, como é que você abarca o Rafinha se ele estiver disponível para entrar em campo? Complicado também, ainda mais quando você tem um técnico assim. Quem contrata um técnico assim, um técnico novo, um técnico que não tem casca, um técnico que é, às vezes, mais jovem do que um outro jogador, em alguns casos acontece isso, não é o caso específico, mas isso ocorre, ou você dá uma proteção para o cara, ou ele vai se ver em situações meio delicadas. Como é que ele olha para o banco e o Rafinha vai ficar no banco hoje? Poderia até fazê-lo, deveria até fazê-lo se achasse isso pertinente, mas são situações difíceis dentro do vestiário para um técnico do perfil do Thiago Carpini. E o São Paulo mantém, certos jogadores, o São Paulo contratou o Rami, o São Paulo mantém o Rafinha, o Rafinha já não consegue jogar há um tempão. Ele foi um ótimo lateral, mas hoje ele ainda é. Então, é aquela coisa, aí entra em campo, o cara já sai no começo do jogo, aí para piorar, dois se machucam, aí três ficam de fora, mas o São Paulo não enfrentou o adversário fácil, enfrentou o adversário difícil, um time que hoje, na Argentina, é visto que é um time melhor do que o time que o Palmeiras enfrentou, que é o São Lourenço. Então, acho que tem que colocar isso na balança também, porque quem olha só a camisa, pensa, não, o Palmeiras enfrentou um grande, o São Paulo enfrentou um pequeno. Não é bem assim, é mais ou menos como alguém que fala, por exemplo, que pegasse há dois anos e falasse, ah, um enfrentou o Vasco, que já foi campeão da Libertadores, que estava lá na Série B, outro enfrentou a Fortaleza, que brigava para chegar no verão. Mais ou menos isso. Claro, o São Lourenço não está na fase tão ruim, histórica, mas está mal colocado na competição atual e o Talheres é um time melhor. São Paulo teve um desafio difícil na sua estreia e acabou tendo uma série de problemas e perdeu, mas é um resultado, acho que não é absurdo, não é absurdo. Acho que é preciso entender isso também dentro desse contexto. Bom, o âncora francês deixou mini-enquetes para o São Paulo ao longo do período, eu vou espalhá-las aqui porque ele está inconformado, tem muita coisa a discutir. Bons pontos do Mauro em relação ao Rafinha, em relação ao Ramos e ao Carpini, a gente vai passar rapidamente por eles daqui para frente. Mas Danilo, Palmeiras e São Paulo foram à Argentina, certo? Palmeiras com reservas, empatou. São Paulo com Ramos, perdeu. A discussão do Palmeiras, que ficou além do resultado, o Abel, afinal, acertou em trocar 11 jogadores e priorizar o Paulistinha ou errou e se deu bem com o resultado no final das contas? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu acho que, considerando que o Palmeiras vinha de 15 dias de data FIFA, eu acho que o Palmeiras poderia ter jogado com um pouquinho mais de força na Argentina. sem não força máxima, poupando, de repente, o Veiga e o Andy, que eram problemas claros, fisicamente falando, mas poderia ter jogado um pouquinho mais de força. O que me chamou a atenção nesse jogo do Palmeiras, além da escalação reserva, foi um início muito ruim de um time muito desligado, de um time que parecia não entender o que era Libertadores, o que não é característica desse time que o Abel Ferreira tem colocado. Mesmo quando joga com reservas, a gente sabe, a gente fala, é um time que jogou mal, é um time, mas normalmente é um time ligado. Dessa vez, eu achei que foi um time muito desligado, especialmente ali até os 30 do segundo tempo. Parece que o time acordou naquela tentativa de bicicleta do Rony, que aliás, ia ser um golaço se o Rony acerta aquela virada que ele deu. Aí, dali pra frente, o Palmeiras acordou, sofreu outras tentativas de gol do San Lorenzo, é verdade, o San Lorenzo poderia ter feito 2x0 numa tentativa de cavadinha, depois ainda no segundo tempo acertou a bola no travessão, mas o Palmeiras também acabou perdendo chances, então, como disse o Juca, inclusive ali a coluna dele, o Palmeiras poderia ter perdido, mas também poderia ter vencido, foi um jogo meio maluco. Mas eu acho que dentro do planejamento, eu teria feito, jogado com um time misto, mais ou menos como fez o Flamengo, tirando jogadores que já estavam com problemas, como foi o caso do Ayrton Lucas, como o caso do Léo Pereira, que já estavam avisando ali o departamento médico, os preparadores físicos que eles estavam com problemas, no caso do Palmeiras eu teria feito isso. E no final, no segundo tempo, ele pôs o Piqueires, pôs o Aníbal Moreno, o Mauro falou que terminou com 6, acho que foram 4 mais o Gomes, não lembro se quem era o sexto, mas que de fato o Palmeiras melhorou bastante, e aí teve chances de ter vencido. Em relação ao São Paulo, eu vou aproveitar aqui para falar do São Paulo também, o Rafinha me chamou atenção, o Mauro já falou, outro que me chamou atenção foi o Pablo Maia, que jogou para mim muito mal ontem, talvez picado pelo vírus seleção brasileira, que a gente sempre fala aqui, mas o Pablo Maia para mim foi muito mal ontem. E uma outra coisa que tem essa questão da lesão, eu até acho que o Carpini, na minha opinião, ele está sendo criticado por conta do gol sofrido, porque se ele tivesse trocado e eventualmente aos 15, outro jogador tivesse machucado e o São Paulo tivesse jogado 30 minutos com um a menos porque não poderia substituir, a gente estaria falando que a decisão dele foi errada agora, porque ele não pensou nos 30 minutos e tal, foi um risco, para mim o erro foi na condução dos jogadores, era não ter jogo, era cair, o Carpini parar o jogo, o Diego Costa até tentou fazer isso, era 8 minutos ali que não poderia ter jogo, chutando a bola para o mato, fazendo tudo, mas 8 minutos que não poderia ter tido jogo e aí depois você faz a troca, ainda mais considerando que já tinha um Rames Rodrigues que é um cara que você sabe que não vai contar com ele os 90 minutos. ok, não fez, tomou o gol e aí sim, claro, vai sofrer críticas por isso, mas o que me chama atenção é que o São Paulo volta de novo a sofrer com as lesões e aí a gente pode falar de estilo de jogo, pode falar do Lucas ter corrido mais do que poderia, jogando na ponta e tal, mas o que me chama atenção é que o São Paulo deveria ter, como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras, como tem até o Corinthians, mesmo no meio da crise, um esquema de que, olha, esse jogador aqui está para estourar, esse jogador aqui pode correr 15 minutos, esse jogador, mesmo que o treino do Carpini seja um absurdo de forte, mesmo que o estilo do jogo seja um absurdo, não dá para o São Paulo ter tantas lesões assim, até porque o São Paulo tem jogadores para você conseguir substituir, não é exatamente um elenco, eu acho que tem algumas deficiências, é claro, mas não é um elenco que tem 15 jogadores, é um elenco que dá para rodar, então me chama atenção o número de lesões de novo do São Paulo, ainda que o Eriton Rato me pareça ter sido mais um azar ali, porque foi um pisão, é uma questão que o impacto que você não controla tanto quanto uma questão muscular, mas o São Paulo para mim deveria ter um sistema mais integrado, como tem Palmeiras, como tem o Flamengo e como tem até o Corinthians no meio dessa crise. Bom, vocês deram essa passada, eu estou me segurando para não falar sobre o São Paulo, eu vou falar daqui a pouquinho. Fala, fala. Não, não, deixa eu estar. Quero fazer uma pergunta para cada um, vamos lá, o Juca acho que já deu, o Juca teria substituído o Rato, certo Juca? Sim, sim, imediatamente. E queimado a última janela e aí trocado no intervalo. Isso, e lembrando aquilo que o Danilo acaba de dizer, quando machucou-se o atacante argentino, o que aconteceu? Enquanto não entrou o seu substituto, o goleiro do Tajeres ficou no chão. Isso, o Tajeres ficou nenhum segundo com o jogador a menos, o São Paulo ficou com oito minutos com o jogador a menos. Basicamente, isso é Libertadores. Trajando, você teria trocado ou arriscado ficar com dez contra onze até o intervalo como fez o Carpinho? Decisão complicada, mas o que o Danilo falou, eu recomendaria ao time. Nós tínhamos oito minutos para segurar aqui, sabe? toca a bola, traz ali, do que o que, bola para o campo. Não, ficou jogando como se fosse normal. Esse exemplo dado de goleiro, enquanto não se resolveu. Aliás, o primeiro contundido não foi do São Paulo, foi do Tajeres. Exato. O Sousa. É, sim. Não é? Complicado. É complicado. O que está acontecendo é que o jovem técnico do São Paulo não há jogo que ele não seja atacado de algum jeito. Ele ia apanhar de qualquer forma. Ele ia apanhar de qualquer maneira. Porque ele é jovem, ele está dirigindo um time muito importante, muito grande, né? É, e que você tem que tomar decisões ali, na hora, que repercutem muito, são decisivas essas decisões. Então, ele vem apanhando e continua apanhando e vai continuar apanhando. Agora, se eu não concordo com isso que o Danilo falou, será que o São Paulo, o São Paulo, há algum tempo atrás, era sinônimo de qualidade no atendimento de fisioterapia, de massagem? Como é que era o nome do departamento lá? Refis. Refis. Viam os jogadores de outras equipes, de outros times, de outros estados. Da Europa. Da Europa. Iam lá para o Refis para se cuidar, para recuperar e voltar para as suas equipes. Será que esse Refis está jogando com o Dez também? Sabe? Dez está faltando lá um fisioterapeuta, um massagista. É estranho, porque essa sequência de problemas médicos, não foi o jogo de ontem que iniciou, deu pontapé inicial. Faz tempo, mas faz tempo mesmo que o São Paulo atravessa uma série de problemas com jogadores de todas as ordens. São Paulo com o campeonato passado, né? Tem jogador que não joga há um tempão. O Galopo mesmo que você elogiou muito, ei, Juca. Quanto tempo o Galopo não jogava? Era problema físico? Era o técnico que eu não gostava dele? Então, eu não sei o que acontece no São Paulo. São Paulo tem uma aura assim de boa administração, que tudo dá certo, de uma certa riqueza, de um certo luxo, sabe? Que me faz lembrar aquele programa antigo de rádio do San Gerardo, que o certificado, não é champan, aí, sei lá o quê. Mas, na verdade, não é nada disso. São Paulo tem seus problemas sérios de administração, não é esse luxo todo, não é melhor do que os outros, e talvez seja mal administrado mesmo. Agora, Danilo, você não trocaria, você esperaria? É, olhando, se a gente olhar oito minutos dentro do... Lembrando, vocês, aconteceu a lesão, você tem que decidir ali na hora. Sim, exato. Subiu a plaquinha, oito minutos, o seu time tem que ser tomado a decisão. Eu seguraria, porque você pensa, tem mais 45 minutos, eu tenho o Rames, que é um cara que eu com certeza vou ter que trocar, e eu já tive duas lesões, no primeiro tempo, o que que me impede se o outro jogador machucar, eu vou jogar 30, 40, não sei quanto tempo, com um a menos. É uma decisão muito difícil, não dá pra a gente falar, eu não acho que é tão simples assim, falar troca e fica sem janela de substituição no segundo tempo. Mesmo que você pudesse mexer o time no segundo, no intervalo, desculpa, eu não acho que é nada simples, eu acho que é uma decisão muito difícil, e ele apanharia de qualquer forma. Se ele tivesse conseguido orientar os jogadores a segurar os oito minutos, e aí ele tivesse feito a substituição, e segurado ali pra substituir aos 15, 20 do segundo tempo, a gente nem estaria discutindo isso daqui. A questão foi ter tomado gol nos oito minutos que ele tava ali, foi inclusive o que o Carpini falou. O que eu acho que o Carpini não se ajudou foi ao falar, por exemplo, que ele falou, ah não, os jogadores me apoiaram, dane-se, não importa que os jogadores te apoiaram, você é o chefe, não importa, você não precisa ter apoio de ninguém, você tem que tomar a decisão. Se ele tivesse tomado a decisão de trocar ou não, com o apoio dos jogadores ou não, não importa. Outra coisa, quanto mais perdemos, os mais perto da vitória, isso daí não se ajudou em nada na coletiva. Mas tirando a explicação dele, essa questão de jogador, eu teria feito o mesmo, porque você olhar no panorama, tinha oito minutos de acréscimo, mais 45 minutos do segundo tempo, mais os acréscimos que você teria do segundo, você teria, você tem aí 60 minutos de jogo, e você tinha que poupar em oito, em oito minutos segurar com um a menos, é mais fácil do que eventualmente você ter uma lesão, e ficar 30 minutos jogando com um a menos. Se tivesse feito ao contrário, eu tenho certeza, se ele tivesse substituído aos oito, segurado ali o zero a zero no primeiro tempo, e no segundo, com 15 minutos, machuca mais alguém, machuca o Diego Costa, e você não tem o que fazer, machuca o Pablo Maia, e não tem o que fazer, a gente estaria aqui massacrando, porque ele fez a decisão de jogar 30 minutos com um jogador a menos. Então, eu acho que para mim, uma decisão na hora, sem poder planejar nem nada, sem pensar no gol tomado, eu teria feito exatamente a mesma coisa que o Carpini fez. E você, Mauro? Trocaria ou não? Antes do Mauro, que batata quente, cai nas mãos de um técnico jovem, ainda muito criticado, que ainda não está mostrando que tem tamanho para dirigir o São Paulo. As entrevistas deles são entrevistas de técnico de time menor, só para registrar. Ainda ficaram umas frases aí que já estão virando meme, viu, Trajan? Tem até um programa de meme agora no hall aí. Nós vamos anunciar depois, tem muito meme já na coletiva do Carpini. Mauro César, trocaria ou esperaria? Eu esperaria. Eu esperaria, porque eu acho que, assim, uma equipe pode suportar, às vezes, jogar meio tempo ou mais, se defendendo bem e não tomando gol, para sustentar uma vantagem. Isso acontece. Ano passado mesmo, o Flamengo da Copa do Brasil, o primeiro jogo, o Fluminense ficou todo o segundo tempo sem o Felipe Melo expulso, segurou 0 a 0. e é possível. Então, eram alguns minutos. A terceira baixa, ela acontece já aos 47, mais ou menos, o gol sai aos 52. Não, 44. 44. Antes da plaquinha 8 minutos ser levantada. Então, vamos lá, 6, 7 minutos. Não é um absurdo se portar 6, 7 minutos se você se organizar minimamente. A gente falou muito, por exemplo, do Botafogo e Palmeiras a virada. O Botafogo tinha um homem a menos, cara, você vai se entrecheirar, vai se defender bem, não vai tomar aqueles dois gols que tomou, os três que tomou do Palmeiras. Não podia nunca tomar aqueles três gols. Ainda mais os gols que tomou. Então, eu entendo que era possível se suportar ali aqueles minutos. Não é uma tarefa hercúlea. Mas, até porque ele não perdeu ninguém da linha defensiva nesse momento. Sai um homem que atua mais à frente. A decisão não me parece absurda. Eu concordo com o Danilo. Eu acho que é difícil na hora. E numa draga dessa, tendo o Rames em campo, você ficar sem a possibilidade de trocar ninguém no segundo tempo, seria terrível também. Então, ele se viu ali diante de uma decisão que ele tinha que tomar, tomou e deu azar do gol que aconteceu justamente ali. Mas, repito, não é um adversário fraco. Não é um adversário ruim. Talvez o pior adversário para o São Paulo é nessa chave. Então, o resultado não é um desastre. É um resultado aceitável, ainda mais nessas circunstâncias. E acho que a discussão não pode se resumir ao Carpine. Ela tem que ir além. Tem que ir além. Tem que chegar, inclusive, no presidente do clube. Presidente do clube que interfere muito no futebol, participa muito no futebol e tem que participar também na crise. Tem que participar na crise também e tudo mais. Acho que está tudo estourando muito em cima do técnico e tem o presidente, tem o diretor executivo, tem o vice de futebol, o diretor de futebol e tem o município também. São Paulo tem quatro personagens aí que não estão na vitrine. Só o Carpine na vitrine. Aí é moleza, irmão. Aí é fácil. Passou agora a Semana Santa, vamos olhar o Judas. É só o Carpine e os outros. Quer dizer, esses caras escolheram o Carpine. Ele estava lá no Juventude, pô. Você acha o quê? Que um técnico novato vai chegar no São Paulo e não vai ter dificuldade? Não vai ter problema? Claro que vai. Ou você dá suporte e acredita no cara. O técnico do Talheres, como eu falei, ele era o técnico auxiliar, foi promovido. Terá um duelo de dois técnicos que ainda estão dando passos iniciais em suas carreiras. Dois caras jovens, inclusive. Enfim. Mas quem é que escala o Gêmeos Rodrigues? É o Carpine? Não sei. Ou é esse quarteto a que o Mauro se referiu? Essa é uma questão. É uma questão. Pode ser que seja um município. Aqui, meio como o voto vencido. Não, não é não. Eu vou endossar o seu voto. Vota, o Arnaldo. Ah, sim. Eu vou endossar o seu voto. Até porque é o seguinte, eu boto, completo o meu time, jogo os oito minutos, onze contra onze. Não tomo gol. Ou até poderia tomar. Futebol é futebol. Mas vou para o intervalo, faço as duas trocas e oriento o meu time. Olha, agora vai aumentar o nosso risco de perder um jogador. Se isso acontecer, nós vamos fazer assim, assado, assado, aqui no outro. Diferentemente do que ele não pôde fazer, porque estava no banco, nos oito minutos. E que o São Paulo se desorganizou completamente, sendo que já não tinha entrado muito organizado. Tinha entrado com esquema de meio de campo, como diria Oswaldo Brandão, bem leviano. Bem leviano. Então, eu acho que ele tem altíssima responsabilidade no resultado do São Paulo. Essa conversa é muito boa, porque essa decisão não depende do Casares, do Muricy, do Belmonte, dos jogadores. é o técnico na hora que tem que decidir se ele vai trocar ou não. Então, nesse momento, é o Carpini. Eu não sei se o Ramos Rodrigues foi escalado pelo Muricy ou pelo Casares. Acho que até foi escalado pelo Muricy, o que é um problema a mais. Agora, para fazer uma decisão na beira do campo, é o técnico. E como ele teve tantas outras oportunidades para fazer cinco trocas e não fez, ele hesita nesse momento. O Mauro lembrou uma situação do Fluminense e eu lembrei muito ontem do Fluminense Inter pela Libertadores no Maracanã, em que o Samuel Xavier é expulso no final do primeiro tempo e o Fluminense fica sem defensor. O Diniz olha quatro de acréscimo. Era diferente, porque não era você ficar 11 contra 11, era você colocar um defensor no lugar do expulso. O Diniz preferiu esperar o intervalo tomou o gol do Inter e foi questionado sobre isso. Por que você não trocou? Porque daí ele coloca o Guga no intervalo já com o gol do Inter. Então, assim, tem decisões que é o técnico que tem que tomar. Então, o Carpini, por mais que ele tenha falado que os jogadores também, quando ele fala na entrevista que os jogadores também queriam que ele não trocasse, me dá uma sensação de insegurança completa. A escolha do Carpini para esse ano do São Paulo por esse elenco, até pelos detalhes que o Mauro falou, é mais do que arriscada. A começar pela situação do capitão, o Mauro falou do Rafinha. O Rafinha é o fenômeno do Orival Júnior num período, que ele fez a mesma coisa com o Felipe Luiz, que quando o Orival Júnior sai do Flamengo, o Felipe Luiz vira uma figura decorativa, até fala algumas coisas sobre os trabalhos, porque ele não consegue mais jogar num nível competitivo pleno, não consegue mais. E a questão do Ramos Rodrigues parece até bizarra, porque jogando no sistema do Carpini, nesse sistema com mais três atacantes e só dois, o meio campo leviano do Juca, é um meio de campo que tem dois jogadores contra cinco, normalmente é isso que acontece. e aí, vocês vão me desculpar, mas o time do Carpini cada vez mais me parece o time do Rogério Senna no sistema e nas lesões. É muito jogador machucado, é muita trocação, como diria André Rocha, é muito sistema vulnerável e aí, você enfrenta um adversário que o Mauro falou melhor que você, porque tem uma coisa, o Talheres é uma equipe, o São Paulo é um bando, é o bando do Carpini, é um bando de bons jogadores correndo pra lá e pra cá. O Arnaldo. O padrão que o São Paulo tinha com o Dorival se esfarelou, o São Paulo tinha um padrão de jogo. Eu gostaria de acrescentar um aspecto que a gente ultimamente tem esquecido. Essa coisa das cinco substituições, ela é recente, ela é fruto da pandemia. Como seria se ele só tivesse as duas substituições tradicionais no futebol pré-pandemia? Ele não teria feito a troca? Não sei, porque ele tem as cinco e normalmente não as faz. Ontem, talvez, ele tenha feito porque ele já teve três trocas por lesão. Ele não usa. E, na verdade, o Carpini é um técnico da era pandemia. Ele já é um técnico da era cinco substituições. E, na verdade, ele tem uma dificuldade grande em fazer as trocas. E acho que, no final das contas, nesse duelo que parece um duelo bizarro entre Ramos e Carpini, mais uma vez os dois perderam. Assim como foi contra o Novo Horizontino. Os dois saíram derrotados mais do que o time de Córdoba. Enfim... Vamos dar o resultado da enquete. Como é que está a enquete? Exatamente. Deixa eu dar parcial aqui para a gente mudar um pouco de assunto já que o São Paulo está tomando o nosso precioso tempo. Ó, quem está decepcionando é mais ou menos como o Mauro falou ali na dica dele. Quem está... Quem me decepcionou mais na estreia? Flamengo contra Milionários lidera, 39%. Botafogo contra Júnior ali pertinho, 35%. São Paulo contra Talheres, 20%. Corinthians contra Rás. acho que estão deixando o Corinthians meio de café com leite, 7%. A expectativa em torno do Corinthians não permite decepções. Inexiste. Juca, aproveita e pega o gancho. Você falou um pouquinho e o Botafogo que está brigando pela liderança da pesquisa, o Textor voltou a falar, mas fez um... Foi a polícia, falou para a Leila baixar as armas, que o Casares é meu amigo e tal e tal. Até onde vai parar o Textor? O que ele dá? Eu tenho um olho lá em cima que enxerga tudo o que a gente não vê. Até onde vai parar o Textor, Juca de Futebol? Você que já trabalhou com escândalos e manipulação no futebol brasileiro, nos primórdios e tal, como é que você está vendo essa era Textor de denúncias com base na inteligência artificial? Veja bem, eu não tenho dúvida nenhuma de que há manipulação de resultados. Sempre houve, em algumas épocas mais, em outras épocas menos. Dois dos escândalos no futebol brasileiro foram motivados por apostas. Um, o primeiro, em 82, a máfia da loteria, apostas legais, a loteria esportiva. O segundo, máfia do apito, apostas ilegais. Bem, multiplique isso agora, digitalize isso no novo mundo, não é? Da revolução tecnológica. Com apostolândia pelo mundo afora. Na NBA, estamos vivendo com denúncias também. O pivô de um grande time teria sido cúmplice de não fazer o número normal de cestas de três pontos que ele faz. E jogou quatro minutos e saiu. Enfim, o outro, o Teiton, que é uma das estrelas do Boston Celtic, que, ao que tudo indica, será o campeão da temporada, dizendo que agora nas redes antissociais reclamam com ele que perdeu dinheiro porque ele não fez os 25 pontos que o cara apostou. Ele disse, virou uma loucura isso aqui. Bom, então, eu quero deixar claro isso. Eu não estou, não estou dizendo que o esporte ou o futebol, o futebol seja um jogo limpo, que não haja manipulação. O que eu estou dizendo é que todas as vezes que alguém denunciou, denunciou, deu nome, sobrenome e a cara a bater. Até para ser processado. Pelos, pessoas, pelos envolvidos denunciados. O Textor está jogando um bando de suspeitas no ar quando ele fala que cinco jogadores do São Paulo participaram da manipulação do resultado na goleada que o São Paulo tomou do Palmeiras, ele está pondo os 16 jogadores do São Paulo que entraram em campo aquele dia. Sob suspeita. Por que ele não citou o nome dos cinco? Aí ele diz, não, estou dando a eles o direito constitucional da defesa. Bom, mas quem vai se defender do que não foi acusado? Quem vai vestir a carapuça? De duas, uma, ou você não fala ou você fala e mostra. O que ele está fazendo é absolutamente deletério. Absolutamente deletério. A sensação que dá é que ele está querendo cair fora da safra e do Botafogo. Passar ela adiante. E está tentando desmoralizar as coisas no Brasil. Ele tem motivos para isso? Ah, ele tem. O Ricardo Teixeira não pode sair do Brasil que a Interpol pega. O Marco Polo de Onero não pode sair do Brasil que a Interpol pega. O Marim já foi pego. O Caboclo foi banido ou foi posto para fora por assédio. O Baiano Edinaldo Rodrigues igual aos paulistas Marim, Marco Polo de Onero e ao Mineiro Ricardo Teixeira também foram. Também está sendo processado por assédio. na cúpula da CBF você não confia em ninguém. Então, é terreno fértil para você fazer denúncias. Mas ele está fazendo denúncias baseado no relatório de inteligência artificial porque o gesto dos jogadores não foi compatível. Eu pergunto, e o Tiquinho? Como foi o gesto do Tiquinho no pênalti que ele perdeu que daria o 4x1? Tenho algum microfone aberto com o caminhão de gás passando na rua? Não é o texto. Não é o texto. Muito bem. Eu acho que é o texto. Eu acho que é ele mesmo. Está vendendo gás. Está vendendo gás agora. Ele é muito poderoso e é o rei dos efeitos especiais, não é, Zé Trajano? É uma figuraça. O texto agora vende gás, TV a cabo. Ele está envolvido em outras coisas. E aí, então, você acrescente nesse mundo, ainda dessa, essa nota ontem, as televisões brasileiras ou controladas por TVs estrangeiras estão entrando no mundo das bets. Pediram inscrição no governo para participar do mundo das bets. Apesar da lei ser expressa, dizendo que quem compra direitos de transmissão, quem reproduz, não pode. Mas a tal história, a gente sabe, nada no Brasil não é negociável. Então, não tenho dúvida que nós estamos apenas começando a ver uma escalada, um tsunami de escândalos. Mas, infelizmente, eu adoraria dar o gatão de ouro para o Textor porque ele ajudou a limpar o futebol brasileiro. Mas não é isso que está acontecendo. Ele está fazendo uma denúncia até agora, Leviana. Danilo, a Leila vai para cima, Palmeiras vai para cima mesmo ou vai baixar as armas com o pedido John Textor? Essa história, ele está pegando como se fosse assim. É verdade, tem muita manipulação aqui no futebol, no esporte geral. Assim como todo dia alguém morre assassinado aqui e a gente não vai sair ninguém aqui dessa mesa acusando alguém de assassinar alguém sem prova, sem vídeo, sem alguma coisa do tipo. Não é porque tem a manipulação de jogo todo dia que o Textor pode chegar e falar olha, estou aqui inteligência artificial não prova nada, ele teria que ter volume de apostas, cópia de e-mail, de WhatsApp, de ligação, qualquer coisa do tipo. A Leila vai para cima, o Palmeiras vai para cima, eles vão entrar com ação cível, ação criminal. na última declaração, a gente está na sexta, acho que foi terça, sem contar o pós-jogo do Botafogo, acho que foi terça-feira. Logo que ele estava, logo que ele deu a declaração, eu já tinha entrado em contato com o Palmeiras, o Palmeiras falou, a gente estava finalizando aqui a ação criminal e agora já tem mais material para colocar, porque ele voltou a falar, colocou num blog dele lá, falando de manipulação, aí foi aí que ele revelou os sete jogadores do São Paulo e tal, mas o Palmeiras vai para cima, e não vai colocar as armas para baixo, de fato. O que o Palmeiras, inclusive, já teve o apoio da Federação Paulista e tal, e também o que eu já ouvi falar de pessoas que trabalham com essa, de fato, com a análise de apostas, com empresas que fazem isso, de fato, falam que a Good Game não tem nenhuma expertise, não tem nenhum tipo de prova, além de um relatório sobre mudanças de comportamento de jogador para falar de manipulação. Não dá para falar que o cara que acerta 10 chutes de fora da área, que no jogo seguinte ele errou 5, é porque está manipulado, tem 300 motivos. Pode ser porque o cara acordou mal, porque ele brigou com a mulher, porque o gramado está ruim, porque tem um morrinho artilheiro, porque a bola está murcha, tem muita coisa para acontecer, decisões erradas, então não dá. E o Palmeiras vai para cima, vai com essa questão, e aí o Textor, de fato, vai ter que provar. Eu tenho tentado entender muito o porquê o Textor está fazendo isso, porque eu não acho que ele é um cara desprovido de inteligência, eu acho que ele é um cara inteligente. Então, de fato, não sobra nenhuma outra alternativa, a não ser ele estar cavando a saída, ou way out, já que ele ainda não fala nada de português, como ele vem falando muito em entrevistas em inglês e tal. Não faz sentido, o cara do nada. E outra, ele é investidor, ele é um dos caras que colocou muito dinheiro aqui no futebol brasileiro, ele é dono. Então, ele seria interessado, claro, em ter o esporte limpo e tal, mas ele está só jogando a imagem do que ele mesmo colocou dinheiro no lixo. Então, assim, não faz sentido, é algo muito estranho e só pode ser uma cavadinha para sair do Botafogo, não faz sentido nenhum. Agora o Palmeiras vai para cima, inclusive, vou até depois aqui ver como está essa questão, mas eles prometeram que até o final da semana já teriam entrado com as ações nos respectivos tribunais. O Brino Giroto aqui, Arnaldo, eu tenho uma informação aqui exclusiva que essa empresa aí da inteligência artificial é a mesma empresa que é responsável pela utilização do VAR aqui no Brasil. Olha, é o olho que vê tudo e que a gente não... Não é para examinar o comportamento que o braço estava não sei o quê, que o cara estava olhando para baixo. Pois é. Não tem a ver? Tem a ver. Tem a ver. Tem alguma coisa a ver. É, é, alguma coisa... Esse olho que enxerga tudo ele é capaz de concluir qualquer coisa, como muitas vezes a imagem do VAR. É o que fala também o Breno Giroto aqui que mandou uma pergunta para a gente, o caso do Textor... Pergunta, não, observação. O caso do Textor representa como a gramática hoje é da pós-verdade. Pega-se uma verdade, futebol de fato tem com a corrupção, mas se utiliza como retórica para defender o que se acredita sem materialidade. olha o Breno. Mauro, o Textor ajuda ou atrapalha o Botafogo nesse momento? O Botafogo foi o único time que estreou em casa na Libertadores e perdeu em casa na Libertadores com o técnico vendo lá de cima, né? O técnico que ainda não é empoçado o ex-técnico do Braga. Atrapalha, atrapalha e tudo indica uma bomba relógio, né? Uma bomba relógio. São várias questões, o Textor é dono de vários clubes, ele não é dono total do Crystal Palace que na Premier League não é permitido que você seja dono de vários clubes e tudo mais, né? Tem essa dificuldade, embora exista lá o Grupo City e tudo mais, mas existem algumas barreiras que eles têm colocado. E você vê o Lyon, me parece que já se desfez de parte lá do Lyon, time feminino, estaria vendendo estádio, aí compra jogadores, compra parcelado, tem essa confusão toda. Olha, ano passado, erros crassos na gestão, nas trocas de treinadores, achou que dava para ser campeão brasileiro sem técnico, com técnico pedido pelos jogadores. Eu acho que está atrapalhando mais do que qualquer outra coisa. É lógico que se você pensar no que era o Botafogo antes dele, sem o aporte financeiro que ele colocou no clube, era pior ainda, estava na segunda divisão. Mas o cenário do Botafogo me parece bem preocupante, parece uma bomba relógio armado, é a sensação que dá. É a sensação de que alguma coisa vai acontecer. E pode não ser uma coisa muito boa, porque é muita confusão junta, muita discussão. E na noite que o Botafogo jogou e perdeu, jogando uma partida horrorosa, ele estava mais preocupado com essas questões aí todas, dando entrevista, foi lá, falar com a polícia, não sei o quê. Enfim, eu acho que é um momento delicado e para a gente observar com atenção os próximos passos. Juca Kifuri, você tem o direito de oferecer o seu troféu positivo e o seu troféu negativo da semana, sem se deixar influenciar por esse debate caloroso dos últimos minutos. para você ver, Arnaldo Ribeiro, como foi pobre a semana do futebol brasileiro, às vésperas das decisões estaduais tão palpitantes, que eu vou dar o gatão de ouro para o galo. O galo ganhou o gatão por ser o único brasileiro que venceu. Venceu uma galinha morta, mas venceu. 4 a 1. Ainda tomou um gol que não podia tomar da galinha morta, mas venceu para o 4 a 1. Vai com moral elevado para a final mineira, que é uma das finais mais interessantes. Certamente, é a mineira e a paulista as duas finais mais interessantes deste final de semana. Então, o gatão vai para o galo e o ratão não vai para o Wellington Rato, embora da mesma família. mas vai para dois colegas de trabalho do Wellington Rato. Vai para o Rames Rodrigues, Rames Rodrigues, como diz o âncora, e para o Tiago Carpini. Aí, tá vendo? Como quem dá o ratão sou eu, e eu não sou nada democrático, embora faça este discurso, embora tenha perdido na votação aqui, eu acho que o Carpini errou e errou feio, ele fica também com um pedaço do ratão de bronze, o outro pedaço, vai para o colombiano, sou galopo, desde pequenininho, com uma perna só é melhor que o colombiano, com a camisa do São Paulo, não com a camisa da Argentina, como é o Rames Rodrigues, com a camisa da Colômbia. O Arnaldo. Fala, Danilo. Rapidinho, só duas, só aproveitando o clima do ratão de bronze, só para lembrar, o Santos, ele adotou a mesma política da cartinha que tinha feito antes contra o São Paulo, agora contra o Palmeiras, o Klaus está definido que é o árbitro da final faz 15 dias, porque que foi soltar agora, dois dias antes do jogo, está claro por que que o Santos faz isso. E outra coisa, para deixar passar que está acabando o programa já, mas o episódio lamentável do Rosário Central e Penharol ontem, que atiraram uma pedra no jogador do Penharol, e eu fico até o que que a gente vai ter que fazer para punir o Rosário Central, o cara desmaiou em campo, aberto aqui, supercílio, olho, não sei exatamente onde foi a pedrada, um negócio completamente lamentável, e eu espero que a nova Comebol, que é tão preocupada com a imagem, que faça alguma coisa para corresponder. Vai ser acertado, Danilo. A nova Comebol é tão nova como a nova FIFA, Adriano. Ora, meu Deus do céu. Então, do grupo do Atlético Mineiro, aliás, Rosário e Penharol, foi de uma carnificina, essa questão do Santos, eles queriam que apitasse quem a final, se o Klaus é o árbitro mais experiente de São Paulo. Estava apitando o jogo do River Plate, aliás, pela Libertadores. E o Candançã, Arnaldo, seu amigo Candançã. Mas eu vou na próxima, na próxima, na segunda-feira, eu prometo que vou contar uma história do Marcelo Teixeira com a arbitragem que vocês vão gostar. Uma história de 2002. Independente do resultado, você vai contar? Independente do resultado, uma história de 2002, Trajano, que aí ele foi campeão, né, na pedalada, né, o Robinho, lá contra o Corinthians. E aí, foi na placar, todo o pimpão e contou a investida nos bastidores de arbitragem. É uma história bem saborosa, eu conto na segunda-feira, eu prometo, independente do resultado. Vou agradecer toda a galera aqui, tem gente que mandou pergunta que eu não consegui ler, o Daniel Val fez pergunta sobre o Flamengo, o Júlio César Bruno que falou sobre o Carpini, o Devaneio Tricolor não tem nada a ver comigo, também mandou pergunta, eu fui também trollado pelo Triple Caps, dizendo, falando sobre o Arboledo, agradeço todos vocês, agradeço os likes, não chegamos aos 5 mil, 3 mil e 500, apesar da audiência brutal, final, e na sequência, meus queridos, e o resultado da enquete, não faça como eu no Carpino Vermelho, o resultado da enquete acabou dando o Flamengo por uma margem pequena, é a tal da cobrança que o Mauro fala, a expectativa, quem mais decepcionou na estreia, Flamengo 38%, Botafogo contra o Rúnior 35%, São Paulo contra o Talheres 20%, Corinthians que está sendo tratado como café com leite 7%, esse é o resultado, segunda-feira tem mais com os campeões estaduais, olha lá, vai ter coisa bastante para a gente falar aqui, às 11 horas agora temos os de primeira, ao meio-dia tem o Onde Assistir, 18 horas o Fim de Papo, e às 19 horas os Melhores Mementos, uma nova atração do All, vocês vão ficar com o teaser aí, enquanto a gente se despede, até segunda-feira, beijos em todos, bom final de semana. Eu queria que você, Gustavo, reagisse aqui a esse incrível vídeo produzido por um torcedor maluco pelo seu time. Já ficou assim com o gol do fogão? Cara, pior que, ah, o Rio, a gente vai zoar, mas, já, já. Três objetos que poderiam se chamar de Neno agora. Um Tesla, feito de dinamo, um restaurante na Faria Lima, que é Angus, Angus do Aguil, coberto com dinamo, mil reais de trato, sem acompanhamento. Uma nova cidade no interior de Alagoas, que fabrica dinamo. É a nova, sabe, o Márcio Canuto vai fazer aqui na cidade que tem dinamo. Sabe essas coisas assim? O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do AllSport, o Thiago Biazzoli Moller. Editor assistente do AllSport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungam. O editor-chefe do AllMove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. Gerente-geral do AllSport, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello.